Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês sobre o ciclo 1 do Boticário que começa agora 26 de dezembro Vai até 22 de janeiro e tá cheio de promoção Muita gente tava me pedindo pra falar dessas promoções e tem promoção em perfumes muito esperados por vocês que estavam comentando aqui nesse canal Então eu vou falar dessas promoções e vou comentar, né, tecer ali breves opiniões sobre esses perfumes também, tá bom? Então se você quiser conferir as promoções que estarão valendo a pena nesse ciclo, vem nesse vídeo Só lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Delicada Cosmetics, que é a nossa loja parceira, revendedora do Boticário, quem disse pelo início, né, as marcas do grupo Boticário E é uma lojinha que vocês encontram lá no Shopping, então tem bastante cupom de frete grátis, dá pra aproveitar bastante promoção E a Fabi, que é a dona da lojinha, ainda coloca cupom de desconto especial pra vocês, então nossos seguidores têm cupom Fica aqui na descrição e qualquer coisa vocês podem também chamar no chat lá da loja que elas fazem lá o cupom novinho pra você, tá bom? Então fica aí já o oferecimento, lembrando que na loja dela vocês encontram vários outros produtos que não estão em promoção no ciclo, mas estão em promoção na lojinha Então vale a pena dar um confere Ah, já vou começar avisando que ontem eu soltei um vídeo aqui falando pra vocês do Florata Lamoura E ele é a maior promoção do ciclo, né, ele vai estar de R$129,90 por apenas R$64,90 Então eu já teci comentários sobre ele no vídeo que eu lancei ontem aqui no canal Então dá uma olhadinha, foi um vídeo surpresa Então dá uma olhadinha lá se você quiser saber melhor sobre ele, tá, pra gente não ficar falando demais do perfume que eu falei ontem Olha, gente, vou começar com a primeira página aqui de promoção Bom, primeira página não Primeira promoção que eu peguei, que são na linha Botica 214, Botica Golden Gardenia, Peony Apricoy, Musk e Cedro Estarão de R$189,90, né, um preço bem salgadinho Por R$151,90, uma economia de R$38,00 Gente, Golden Gardenia é fabuloso, mas é um perfume bem doce, tá? Doce e intenso Anda muito difícil de conseguir Ele até teve reposição no site há pouco tempo atrás Aí muita gente tava comentando que talvez saísse de linha porque realmente tá difícil ter estoque Mas a princípio, Botica não confirmou a descontinuação dele Peony Apricoy é outro deuso, vale cada centavo Já é mais refinado, aquele famoso cheiro de rica, aquele floral mais radiante, vibrante e não tão doce, né? Aí tem o Musk e Cedro, que eu acho um perfume diferentão Esse aqui eu não gostei na minha pele, ele tem uma nota de couro, né? Então ele fica com muito cheiro almiscarado, né? Com aquele fresco E essa nota de couro é muita evidência Fica com um aspecto, assim, um pouco agressivo Não curti tanto, mas tem quem goste, né? Quem não gosta de perfume doce Quem gosta de perfume um pouco mais almiscarado Mas com intensidade vai gostar do Musk e Cedro E o Musk e Cedro vai ser descontinuado Então, quem quiser, né? Quem tiver afim Se bem que há pouco tempo atrás teve uma baita promoção dele Então, imagino que ninguém vai pegar essa promoção agora, não O lançamento na linha Egeo Que são os EgeoShock Mind e EgeoShock Berry Gente, a gráfica fez aqui um desenho muito bonitinho Do frasco sendo mordido Eu vou deixar pra vocês E dá vontade de comprar Olha só Que sacanagem, né? A gente sente ali como se fosse muito gostoso Dá vontade de experimentar E esses lançamentos estarão por R$99,90, tá? Preço especial de lançamento Depois vão pro preço fixo de R$124,90 E tem o EgeoShock tradicional, né? Que a gente já conhece Que tá R$113,90 nesse ciclo Tá caro esse Egeo Né? Não tá uma promoção tão boa, não Economia de R$11 Não é o melhor preço que já vi dele Agora, esses dois Choques Não tenho como falar pra vocês Porque ainda não experimentei, né? Mas eu acredito que eles vão ser legais Olha só O Choque Mind é uma fragrância fougé oriental Não parece ser um perfume muito docinho, né? Fougé é um perfume bem refrescante Como tem essa pegada do Mind Ele deve ter um cheiro mentolado Deve ser interessante, talvez, puxado pro lado masculino O Berry já é um floriental gourmand Então esse eu acredito que vai ser mais a vibe De quem gosta já do Choque tradicional Mas vamos deixar lançar pra gente comentar Gente, L'Odelile vai estar no preço bom, hein? R$179,90 Ele vai pra R$146,90 Posso ser honesta? Eu ainda acho caro Porque ele é um perfume com baixa projeção Baixa fixação Mas ele tem um cheiro muito refinado Então ele tem um processo ali Todo elaborado de criação Então não dá pra gente reclamar, né? Se vocês sentirem, vocês vão ver que é um perfume muito bem feito Muito gostoso Mas eu confesso que tá bastante salgado Esse preço pra um perfume que dura pouco Mas aí vai da condição de cada um, né, gente? Então às vezes a gente não quer um perfume pra durar horas A gente quer um perfume pra ficar um cheiro agradável Pra dormir confortável Pra usar pela manhã Ou porque você tem ali alergia Não pode usar um cheiro forte Então assim Tem pra todos os tipos e todos os gustos Eu acho o cheiro dele divino Fabuloso, tá? É um floral bem delicado Aveludado, né? Que fica entre o atalcado ali Tem muito frescor E tem uma sensação frutada Não considero doce Mas é adocicado Muito, muito gostoso, gente Tem resenha completa dele aqui no canal, tá? Então economia de R$33,00, né? R$146,90 Ok Peço especial para a Celina Que tava comentando aqui no canal Querendo oferta do verano em Firenze Vamos ter oferta do verano em Firenze, tá? De R$189,90 vai pra R$151,90 Se a gente levar em consideração Que ele é um perfume relativamente novo, recente, né? Foi a primeira vez que eu acho que ele entrou em promoção Então já baixou um preço bom Economia aí de R$38,00 Gente E o verano em Firenze Também tem vídeo completo dele no canal Mas só dando ali uma pincelada Ele é bem frutado, tá? Tem um cheiro que me remete a uva, né? A fruta roxa Embora a nota dele seja o morango É um tipo de morango especial Que pra algumas pessoas reflete Esse cheirinho de fruta roxa, tá? Então ele é bem fresco Cremoso Mas com bastante doçura Por conta dessas notas frutadas E eu sinto lá no fundinho dele Uma sensação que me remete a plástico Confesso que ele não foi amor aqui pra mim Mas é um cheirinho bem agradável Inclusive foi um presente que eu ganhei Do meu namorado Então eu tenho pra ele um grande carinho Pois é, gel, gente Não estão muito bons, né? É R$113,90 pro Beach Que é bem masculino O Pina Blast também é bem masculino O Cherry Blast Que é aquele com cheirinho de cereja, né? Um cheirinho de xarope de cereja E o Heat é o único que não baixou tanto Foi, ficou, não, não baixou nada Ficou no preço cheio de R$124,90 Então não tem promoção pro Heat Que é aquele bem frutado Cheiro de salado de fruta Pra ele, então, sem promoção Morata My Blue baixando De R$129,90 por R$13,90 Pra quem gosta de perfume doce Atalcado e amadeirado Eu acho ele forte Fixa bem, exala bem Acho bem gostoso Mas alguma coisa dentro dele também Porque ele tem notas aquosas, né? Faz algumas pessoas sentir o cheiro de ovo Então é bom experimentar na pele antes Pra ter certeza que aí não vai aparecer Esse cheiro que remete a algas A ervas, né? Por conta dessas notas aquáticas, aquosas Tá bom? Mas no geral, eu acho que ele é um perfume doce Atalcado e amadeirado Gente, esses daqui estão em promoção Mas eles aumentaram no preço fixo, né? Tá R$84,90 São os Celebres, tá? Celebre sua força por R$73,90 E o Celebre sua força masculino também R$73,90 Muita gente fala que prefere o masculino, né? Mas eu acho que é cheiro de homem mesmo É um cheiro fougé, refrescante Já o feminino Ele tem um rastro amadeirado muito forte E ele é muito ambarado Sabe aquela sensação do âmbar Que lembra metal? Ele fica metálico na minha pele Eu não curti, tá? Ele é bem frutado Mas muito metálico Então também acho que é um perfume bom De experimentar na sua pele Pra ver como vai reagir Mas no geral Geralzão Ele é frutado Levemente amadeirado E fresco Nos Florates Parfum, né? Só tem promoção no Fleur Supreme De R$164,90 Vai ficar R$131,90 O último É o Flor D'Eclipse Lançamento Não vai entrar na promoção, tá? O Supreme também é um perfume perigoso Eu gosto dele Mas muita gente fala Que tem cheiro de baba Que horror Então esse é o que eu vou experimentar Eu acho ele doce Atalcado Com a lembrança De um cheiro de maquiagem E aqui nos Floratas Colônias Tem o Love Flower Que vai estar R$13,90 O Love Flower É uma delícia Falei dele essa semana Ele me lembra o Idô Com a sensação de iogurte de morango Então assim A sensação de frescor Limpeza Com iogurte de morango Acho muito bom O Amor de Lavanda É muito doce Com muita lavanda Então lavanda e baunilha Vai estar no preço cheio R$129,90 Esse vai estar no promoção no A Red Vai estar R$13,90 Então vai estar mais baixo, né? O Red Já descreve as apresentações Massa vermelha suculenta E floral amadeirado Super gostoso Bem docinho O Simple Love Vai estar R$13,90 A Simple Love Também acho bem gostoso Mas eu acho ele muito azedo Todos tem resenha aqui no canal Tem gente O Simple Love Ele é um chipre Então ele tem uma sensação assim Daquele patioli Aquela coisa mais azedinha Que lembra a natureza No fundo fresco E rascante Amadeirado também Um amadeirado frio Confortável pro dia a dia Eu acho muito elegante, tá? Tem projeção baixa Mas fixa bem Essa promoção eu gostei, gente Glamour do Boticário Vai estar R$123,90 O tradicional Economia de R$31,00 Porque ele é R$154,00 Mas o refil Também de 75ml Vai estar R$99,90 Quem já tem o frasco Desse refilável E quiser o refil Vai estar num preço muito bom Vai sair por R$100,00 Ou você pode comprar Um outro frasco De repente Nessas lojinhas de essência Que vendem frascos E colocar o refil Vai estar um preço muito bom O Glamour De 75ml Saindo R$99,90 E o Glamour É sensacional Eu adoro o cheiro dele Cheiro de boneca Aquela sensação de flores Aveludadas Frescas E bem docinhas Bem abalilhadas Tem também A miniatura do Glamour Vai estar R$63,90 De 30ml Compensa mais o refil Mas pra quem não tem O frasco do Glamour E quer ter na coleção Glamourzinho mini Fica uma graça Então também está um precinho bom Aí tem aqui O Body Spray Está R$39,90 O refil R$31,90 Não está na promoção O Glamour Loção hidratante Vai estar R$44,90 Economia de R$12 E o óleo perfumado Vai estar R$59,90 Economia de R$15 Não é lá essas coisas Mas se você estava afim No kit completo É uma promoção Pra quem perguntou também Se os Make B Iam entrar na promoção Vão entrar os dois Vão ficar R$215,90 O preço chega R$239,90 Make B Gold É muito fácil de agradar Acho bem gostoso Bastante framboesa Bem frutado Fresco E amadeirado Já o Make B Rosé Ele é aveludado Com uma sensação Bem docinha Uma nota exótica De a veia torrada Que dá um diferencial E eu acho que é melhor Experimentar Tá bom? Os dois Tem baixo desempenho Então mesmo que você Queira aqui comprar Como um parfum É bom experimentar Porque você pode pagar R$215 E sentir que eles Fomem rápido Tá bom, gente? Então fica ligado Vamos ter promoção Nas ânforas Água fresca Vai estar R$65,90 Gente, descontão De R$44 Esse tá legal, viu? Aí tem ele de 100ml E tem ele de 200ml Tá? O preço mais baratinho É o de 100ml O de 200ml Vai estar R$123,90 Economia de R$31 É cítrico amadeirado Tá? Água fresca Eu sinto Eu Um toque vintage Daquele floral mais carregado Então também aconselho Experimentar Mas muita gente gosta, né? Diz inclusive Que ele é um ótimo perfume Pro verão Tem o Anny O Anny na versão de 100ml Que é a tradicional Vai estar bem a R$5,90 Gente, o Anny vai estar Muito baratinho Ótimo presente de Natal Viu? Agrada muito fácil O Anny é um frutadinho Bem leve Pra quem tem dor de cabeça Enchaqueca Não pode com perfume forte É... Claro que você tem que ver Os seus gatilhos Porque tem gente Que vai despertar um gatilho ali Com uma nota de maçã Sei lá Então é bom, né? Saber se conhecer os gatilhos Mas no geral É um perfume muito fácil De agradar, tá? Uma sensação assim De perfume de menininha Princesinha E vai ter ele em 200ml Também Por R$123,90 Gente, a versão de 100ml Por R$65,90 Vai estar muito bom Muito bom A melhor promoção Que eu já vi mais É uma promoção, né? Aqui as ânforas dos Crazy, tá? Crazy Feelings E Crazy Choices Vão estar R$91,90 Dois perfumes Que eu sugiro Que vocês conheçam O Feelings É um floralzão Já que eu considero vintage Já o Choices Ele é bem doce, né? Oriental Lembra muito cheiro de mel E muito cheiro de patchouli Eu acho os dois Bastante gostosos E chiques Mas eu acho Perfumes diferentões, tá? Não é aquele cheiro Que você dá um blind E facilmente agrada São perfumes que Tem um público-alvo Ali mais específico Então é bom Ficar de olho Aquele kit de sabonete Do Boat Collection Vai estar por R$35,90 Gente Vem 5 sabonetes Da coleção das ânforas Tem do Free Hugs Tem do Anny Tem do Água Fresca Tem vários cheirinhos aqui Tá? Tem do Cecita Blossom Ai que legal E tem as ânforas também Em promoção Olha só O Nio Água Fresca Que também vai sair de linha R$91,90 O Anny Sweet Maravilhoso R$91,90 O Free Hugs R$91,90 Mas acabou de sair Da promoção Acho que ainda tá, né? Se não tá Tava até há pouco tempo Por R$56 Quem é que vai comprar agora Por R$91? É só quem perdeu Mesmo a promoção E o Blossom Vai estar também R$91,90 Cecita Blossom Assim, gente Já vi promoções melhores Mas já que todos Aumentaram de preço Nesse ciclo Então ainda tá bom Né? Vamos lá Nio Água Fresca Bem fresquinho Mesmo como o nome propõe O perfume super veranil Cheirinho de fruta cítrica O Anny Sweet Ele eu acho Bem azedinho Tem uma nota de romã Ele é bem especial Um floral mais sofisticado O Free Hugs Eu acho que é um cheirinho Que me lembra sabonete Me lembra também talco Tá? Um cheirinho mais casual E o Cecita Blossom É muito elegante É um cheiro de rosas Maravilhoso Me lembra a Casa Chloé Esse aqui Todo ano As pessoas me perguntam Se ele saiu de linha E eu fico sem saber responder Porque às vezes ele some Depois ele volta Que é o Cecita tradicional Eu acho que o Cecita Muito gostoso Mas me lembra Cheirinho de mãe Cheirinho de vó Porque me lembra Perfumes da década de 90 Então é uma memória olfativa Ele é aquele floral docinho Com um aspecto bem atalcado Bem cremoso também Vai estar 87,90 E o Free também Super fresco Esse é muito gostoso Para o verão Então quem gosta De perfume fresquinho Deixa eu deixar um recado Aqui para a Luana Que mora lá em Maceió Eu acho que é um perfume Perfeito para quem mora lá Então beijão para Maceió Para todo mundo Que me acompanha do Nordeste E vai estar 87,90 Também nesse ciclo Um perfume que eu acho Que eu nunca falei aqui no canal Gente que é o Tati O Tati vai estar 87,90 Vocês acreditam Que eu nunca tive o Tati Mas ele tem um cheiro de lavanda Uma lavanda docinha Ele é gostoso Mas me lembra muito Cheiro de adolescente Eu acho que é por isso Que eu nunca quis tê-lo na coleção A linha Capricho Vai estar toda meia 3,90 Todos os Caprichos Tem vídeo aqui falando De todos eles Mas assim Os meus favoritos Se vocês quiserem saber Quem perguntou Não era que eu estou falando É o Rock Que eu acho ele bem elegante Um cheirão assim De mulherão É o Be Myself Que é aquele cheiro de coco Me lembra muito cheiro de shampoo Praia Eu acho maravilhoso E o Whisk Que eu acho bem docinho Tá? Tem aquele cheirinho assim De marshmallow Então esses são os meus favoritos A linha Dreams Que eu já falei no vídeo De hoje cedo Que esse perfume Um desses body splash Vai sair de linha Mas eu coloquei pra vocês Quatro opções Pra substituir Tá? Quatro perfumes parecidos Mas enfim O banho de sorte Que é aquele bem verde Bem herbal Vai estar 58,90 É um preço muito bom O Viagem Encantada E o Céu de Baunilha Que são os queridinhos Vão estar 67,90 Tá? Viagem Encantada É um monte de cheirinho Assim de guloseima E Céu de Baunilha É uma baunilha com madeiras Muito chique O Amor no Ar Também vai estar na promoção O Grandão Vai estar 79,90 E o Menorzinho Vai estar 67,90 Tá bom? Os hidratantes também Que é o Céu de Baunilha O Banho de Sorte E o Viagem Encantada Vão estar 31,90 Os hidratantes Estão um preço bom Porque fazer o combinho ali Vai reforçar ainda mais A fixação deles Que já é muito boa Ali a Sophie toda Vai estar 67,90 Eles são bem levinhos Não fixam muito Mas tem um cheirinho Muito agradável Que me lembra Shampoo de criança É uma linha infantil Então está um preço bem legal Eles são frescos Frutados Todos eu acho Meio parecidos Não tenho nenhum deles Acho que são perfumes Bem infantis Que saem rápido São voláteis Mas para quem vai Presentear criança É uma oferta muito legal Palette maravilhosa De blush Gente, essa palete É muito linda Eu tenho uma Que é a Pink Heat É muito linda Vai estar 79,90 Um preço muito bom Porque elas custam 100 reais E já estou de olho Aqui na Cherry Heat Porque eu tenho a Pink Heat E amei Lançamento do óleo Glorioso da versão Jasmine Samba Que eu acho que esse Vai fazer muito sucesso Mas vai estar 95,90 Vai estar caro Eles estavam vindo baratos De lançamento Agora vai estar No preço cheio De 95,90 Olha Eu acho caro Mas assim Para quem usa realmente Compensa Ele é muito bom Ele é muito cheiroso O Jasmine Samba Que não é uma fragrância Que eu gosto Mas para quem gosta Da fragrância Aquele cheiro de jasmin Bem docinho Que lembra frutas vermelhas E tal Não é aquele jasmin amarelo Quem gosta da fragrância Que me lembra O cheiro de boneca Vai compensar Porque o óleo Porque o óleo é muito bom Muito, muito, muito bom Aí tem também Os óleos tradicionais Que são aqueles com enxágue Que a gente usa no banho Vão estar 57,90 Nas fragrâncias do quinoa E amêndoas E na fragrância de quinoa Eu conheço de quinoa É muito cheiroso É cremoso, doce Mas o de quinoa e amêndoas Eu ainda não conheci Mas deve ser parecido Né gente Cheguei aqui no carão Pertinho Para vocês verem a maquiagem Vou mostrar para vocês O que eu estou usando Esse batom é o Castanho Elida Quem disse perenice Líquido super mate Tem lá na lojinha da Delicada Tá bom? Coraçãozinho que bonitinho Com desconto, gente Ele é bem mate Deixa eu ver se transfere Não transfere não Não transfere, gente Zero transferência Fica bem sequinho Mas fica veludado Não é aquele batom Que fica grosso não Ele não é tão fino Quanto aquela nova linha Finérrim Mas também é bem fininho Essa cor é linda, né? É uma cor de castanho mesmo Muito bonita Adorei E nos olhinhos Eu estou usando Eudora Tá? A gente também tem desconto Na nossa consultora Eudora aqui E eu estou usando Essa palette Kids Sim, gente Eu amo essa palette Kids Estou usando Essa parte brilhosa Esse aqui que a gente usa Como iluminador também Super brilhoso E eu estou usando Esse lavandinha Aqui da Nua Misturada no cantinho Ficou lavanda mesmo Ficou bonitinho Só essa palette Tá bom, gente? E mais que eu disse Essa de sempre Que é a Scandal Lashes Que é a minha favorita da vida Do Boticário Que tem uma Delicada E cosméticos Não, mas Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostam desse tipo de vídeo Curta bastante Comenta bastante Eu sei que está na época da Copa Quase ninguém está vindo ver vídeo no YouTube Então gratidão por vocês Que continuam aí Continuam participando do canal Um beijo Com muito carinho Muito amor E eu espero que vocês Continuem aí No nosso próximo vídeo Um beijo E até lá Tchau, tchau Tchau Tchau